Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntam onde você tá E onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido Alãozinho, simplesmente romântico Onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido Uou, 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 uou Obrigado.